E aí Hunters, beleza? Aqui quem fala é o Hunter X e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando o primeiro episódio de Escola de Hunters, que é uma série que eu estava pretendendo trazer para o canal faz muito e muito tempo, beleza pessoal? O que vai ser essa Escola de Hunters? A Escola de Hunters vai ser uma série que vai ajudar todos os caçadores de MH, beleza? Na Escola de Hunters eu vou estar ensinando a vocês que são iniciantes em MH, que não sabem de nada de Monster Hunter, que pegou o 3DS e está jogando Monster Hunter 4 Ultimate, e está falando, cara como eu uso esse item, como que eu jogo essa bagaça, beleza? Então se você é iniciante em MH, pode ser no Monster Hunter 1, pode ser no Monster Hunter 2, 12, pode ser no Monster Hunter 3, no 4 Ultimate, pode ser até no Monster Hunter 10.000, tá ligado? Mas se você é iniciante em MH, venha aqui, que esse é o lugar certo, Escola de Hunters, ou você caça ou você é caçado, beleza? Eu, Hunter X, vou trazer o conteúdo aí que eu aprendi em MH, eu vou estar ensinando para vocês, tudo bem pessoal? E é claro, eu não sei de tudo do MH, então eu vou precisar da sua ajuda também, para vocês me ajudar e eu ajudar vocês, beleza? Na Escola de Hunters, vocês podem fazer perguntas, tudo bem? Como por exemplo, Hunter X, como que eu pego uma Xolitiore? Aqui é o lugar certo, você pode comentar, que eu vou te dar toda a atenção, tudo bem? Se vocês querem a série de MH, está aí, a Escola de Hunters vai ser uma série muito legal, eu vou falar sobre os monstros, eu vou ensinar sobre as skills, vou ensinar muitas coisas, vou dar dicas, tudo bem? E muito mais, beleza? Essa foi uma palestrinha de mais ou menos 2 minutos, tudo bem? Agora fiquem aí com o primeiro episódio de Escola de Hunters, beleza? Como combinar os itens, é isso aí. Você é o bicho mesmo, hein doido? Não. Bom, Hunters, antes de eu começar, eu quero dar um pequeno aviso para vocês, para vocês entenderem, tudo bem? Eu vou começar explicando o fácil, depois vou começar explicando o médio e depois eu vou explicar o difícil, tudo bem? Para alguns, como combinar os itens, é muito fácil, é muito simples. Aí vocês estão falando, nossa, ele vai ensinar isso na Escola de Hunters? Isso é muito fácil. Bom, galera, eu sei, é fácil para mim também, tudo bem? Mas, tipo assim, tem alguns Hunters que não sabem como combinar os itens, tá? Por isso que eu estou falando, eu vou começar do fácil para depois e para o médio, para depois e para o difícil. Eu quero que vocês respeitem os níveis de Hunters que vão ter. Vai ter Hunters que começou agora, vai ter Hunters que já está foda, tudo bem? Vai ter Hunters de todo tipo, cara. Então, se você ver um Hunter fazendo perguntas simples aí na Escola de Hunters, é respeite ele, tudo bem? Não faça comentário como, nossa, cara, você é muito burro. Nossa, cara, você não sabe como pegar esse item. Meu Deus do céu, é respeito, cara, respeito, tá bom? Então, vamos todo mundo se ajudar aí para nós ter caçadores foda aqui no Brasil, beleza? Então, o conteúdo da Escola de Hunters vai ser esse. Se você fazer comentários bestas, eu vou remover o comentário, tá? Só isso, cara. Tudo bem? Respeite em primeiro lugar, tudo bem? Galera, eu vou ensinar como combinar os itens do Monster Hunter Portable 3rd e o Monster Hunter Freedom Knight, tá bom? Eu não vou ensinar como combinar todos, 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 todos os itens desses dois Monster Hunters, porque senão o vídeo vai passar de mais de 8 mil minutos, tá bom, galera? Eu vou ensinar como combinar os itens simples para você ter uma boa caçada, tá bom? Então, vamos lá, galera. Fiquem aí com como combinar os itens. Pessoal, para a gente começar a combinar, primeiro a gente vai precisar dos itens. A primeira combinação que eu vou fazer aqui vai ser da Shock Trap, beleza? Que eu vou precisar de dois itens para poder fazer a Shock Trap, que é o Genprei Fang e a Trap Tool, beleza? A Trap Tool é muito simples, nós podemos conseguir ela aqui mesmo, aqui mesmo na vila, beleza? Nós vamos aqui nessa mulher e compra a Trap Tool que tá aqui, ó. Vou comprar duas, né? E o Genprei Fang você pode comprar nessa velha aqui, ó. Nessa velhinha aqui, vamos lá. Só que tem que ver se tem Genprei Fang. Tem aqui, ó. Vou comprar um. E também, nós podemos conseguir Genprei Fang. E também, galera, a gente pode conseguir Genprei Fang no próprio Genprei, beleza? Aí, ó. Consegui Genprei Fang. Agora vamos nesse daqui. Talvez a gente consiga um Scale. Aí. Beleza. Agora já temos o nosso Genprei Fang e a nossa Trap Tool. Agora vamos combinar, beleza? Eu quase ia me esquecendo. Você vai precisar dos livros. Book of Combos 1, 2, 3 e o 4, beleza? São os que você vai precisar para ter as melhores combinações, tudo bem, galera? Agora vamos combinar os itens. Beleza, pessoal. Agora vamos combinar. Para combinar, é simples. Aperta Start. Tudo bem. Vai em Combine. Aperta X. E tá lá. Aqui no caso, Genprei Fang e Trap Tool. Beleza? Tanto faz você selecionar o Trap Tool para o Genprei ou o Genprei para o Trap Tool. Tá bom? Tanto faz. Agora vamos fazer a nossa Shock Trap, tudo bem? Ali, ó. Tá 100%. Por quê? Por causa dos livrinhos, tá? Agora eu vou combinar. 100% é a certeza que vai dar certo, ó. Combinei. Shock Trap. A Shock Trap serve para você fazer uma armadilha de choque que o monstro vai ficar paralisado por alguns segundos, tudo bem, galera? Bom, agora eu vou tirar o livro 4. Vou descartar ele aqui. Agora vocês vão ver, ó. Vou combinar. Tá 100 ainda. Tá 100 ainda. Vou tirar 3. Ó. Tá 100 ainda. É por causa que alguns itens... Tem alguns itens que é mais fácil de combinar. Você só precisa de um livro, tá ligado? Agora, vamos ver. Aí, ó. 95%, tá vendo? Não dá para me combinar mais porque você só pode ter uma Shock Trap na sua bolsa, digamos assim, né? Aí, ó. Vou usar aqui a Shock Trap. Beleza. Agora eu vou combinar. E vou tirar esse livro aqui, né? Agora eu vou combinar. Tá 90%. Aí, ó. Deu erro. Deu erro. Tá vendo? Deu garbage. Tudo bem que é erro de combinação, tá? Eu aconselho para sempre você fazer essas combinações, você levar livros, tá bom? É sempre bom. Então, eu aconselho você levar o livro nível 1, nível 2, nível 3 e o nível 4, tá bom? Eles são os necessários para você ter a combinação perfeita, tá bom? Bom, pessoal. Agora nós vamos fazer a LG Barrier Bomb Mais, que é uma bomba muito poderosa para destruir monstros aí, beleza? Então, vamos lá. Para nós fazer esse item, nós vamos precisar da LG Barrier Bomb, que você pode conseguir nessa mulher. Aqui, ó. Vou pegar 3, que é no máximo, né? Você pode conseguir os livros aqui também, galera. Ó, book 1, 2, 3, 4. Eu aconselho pegar até o 4, o 5 é só para itens bem foda para combinar, né? Mas como é item simples, então não precisa de tanta coisa. Agora vamos pegar o Scatterfish, que é essa velha event também, tá? Vou pegar 3 aqui. E agora nós vamos combinar, beleza? Beleza, pessoal. Agora que vocês têm o Scatterfish e o LG Barrier Bomb, agora é só vocês combinar, beleza? Os dois para formar o LG Barrier Bomb Mais. Ele está 100% por causa do Book of Combos. Eu levei 4 livros aqui no caso, beleza? Então eu vou combinar. 1, 2. Você só pode ter 2 no máximo de LG Barrier Bomb Mais, tá? Ali, ó. 2 barra 2. Quer dizer que eu só posso ter 2 no máximo, entendeu, galera? E agora que vocês têm o LG Barrier Bomb Mais, é só usar, beleza? Bom, pessoal. Agora vamos combinar aí o último item aqui, tá? Nós vamos fazer a Flash Bomb, que é um item muito importante. Eu, por exemplo, sempre uso esse item para derrotar Rátalos, né? É bem eficaz, beleza? Como que faz a Flash Bomb é simples, tá? Você vai combinar Flash Bug com Bomb Material. Como consegue Flash Bug é simples. Bom, pessoal. Aqui na Jungle Zone, na área 2, você pode conseguir Flash Bug, tudo bem, galera? Aqui, ó. Flash Bug. Vamos lá. Vamos lá. God Bug. Vamos lá. Flash Bug. Tudo bem, galera? Então, aqui na área 2, na Jungle Zone, você pode conseguir Flash Bug. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Agora, Bomb Material, você tem que combinar Stone mais Cep Plant. Onde você consegue Stone? Bom, pessoal. Aqui na Jungle, também você pode conseguir Stone nos pontos de mineração aí, beleza? Aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês ver. Disc Stone. Eu quero Stone normal. Aí, consegui. É só um Stone que nós precisamos, beleza? E, galera, a Cep Plant, você pode comprar aqui nessa velha aqui, ó. Aqui, ó. Cep Plant, beleza? Comprar uma só. É só uma que nós vamos precisar. Só vou fazer uma Flash Bomb. Se você fazer mais, compra mais, né? Pega mais itens também. Agora, nós vamos combinar Stone com Cep Plant, beleza? Beleza, pessoal? Agora que nós temos a Stone e a Cep Plant, nós vamos combinar para formar a Bomb Material, beleza? E agora que nós temos a Bomb Material, agora nós vamos combinar com o Flash Bug, beleza? E vai formar a Flash Bomb. Pronto. E agora é só usar. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a como combinar no Monster Hunter Freedom Knight. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do Freedom Knight. E agora nós vamos para o Monster Hunter Portable 3rd, beleza? Três combinações também. Então, vamos lá, galera. Aqui no Monster Hunter Portable 3rd, galera, a gente vai fazer o Death Juice. Death Juice é um item que deixa sua estamina infinita por algum tempo. Os usuários de Lance e de Hammer adoram esse item pelo fato dele deixar sua estamina infinita por algum tempo. E os usuários de Lance e de Hammer usam sua estamina, né? Pra caramba. E eles precisam da estamina infinita, né? Pra jogar melhor. Por isso que eles adoram esse item. Pra gente fazer o Death Juice, a gente vai precisar combinar Catalyst com Heart Steak. Beleza, galera? Então, vamos lá. Bom, galera. Pra gente poder fazer o Catalyst, nós vai ter que combinar Rony com Bitterbug, beleza? E Bitterbug nós conseguimos aqui nas 100 Plains, na área 1, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Bitterbug. Aqui, beleza. Só dois que eu peguei, beleza? E é isso aí. Bom, pessoal. Agora nós vamos precisar de Rony. Aqui na Mr. Pix você pode conseguir Rony na área 5, beleza? Aqui, ó. Rony. Beleza, pessoal. Agora vamos combinar aqui. Vamos em Combine. Aperta a bola. E seleciona os dois itens, né? Catalyst. Aí, ó. 1 e 2, beleza? Agora, pra formar o Death Juice, eu vou precisar combinar Catalyst com Heart Steak, beleza? E Heart Steak é muito fácil, galera. Bom, pessoal. Pra nós fazer o Heart Steak, nós vamos ter que comprar o BBK Spite, que tá aqui, ó. E ir em uma missão e pegar Hell Meat e cozinhar. Vamos lá. Bom, pessoal. Estou aqui na Desert Slend e nós vamos matar os Zaptenhot aqui pra pegar o Hell Meat. Pra nós conzear e fazer o Heart Steak, beleza, galera? Então, vamos lá. Qualquer Aptenhot aqui tá bom. Morreu. Já era. Só um mesmo. Vamos pegar aqui o Hell Meat. Olha, não morreu. Ah, morreu. Vamos pegar aqui. Ah, não. Ah, cara. Na moral. Peraí. Toma. Mais um. Morreu o que quis. Morreu o que quis, cara. Vamos lá. Vou carvar aqui. Hell Meat. Só um que eu vou precisar. É muito fácil fazer Heart Steak. Ou Heart Steak, né? É muito fácil fazer. Vou cozinhar aqui. Apertei quadrado. Depois aperta a bola pra soltar, beleza? Pronto. Heart Steak, pronto. Bom, pessoal. Agora que nós temos Catalyst combinando Honey com Bitterbug. E agora que temos Heart Steak cozinhando a carne, né? Agora é só nós combinar os dois pra formar Dash Juice. E pronto, galera. Agora é só usar. Porra, man. Tô cansado pra caralho. Urlaia. Tô cansado, porra. Eita, eita, caralho. Eu tenho um Dash de UC. Agora vou ficar com a estamina infinita. Chupa, caralho. Agora é a hora de ficar maromba. Modo maromba ativado. Chupa seus haters filhos da mãe boa. BRBR. Hunters. Agora a gente vai fazer a Dung Bomb. Que é muito importante pra treitar com certos monstros, beleza? Pra nós fazer a Dung Bomb, a gente vai precisar de Bomb Casing mais Dung, beleza? Bomb Casing é a mesma coisa de Bomb Material no Monster Hunter Freedom Knight. Nós vai precisar de Stone e Cep Plant, beleza? Então vamos lá, galera. Estou aqui na Desert Slend, na Área 7. Nós vamos pegar Stone agora, né? Vamos lá. Aí, pegamos Stone. Beleza. Agora vamos combinar com Cep Plant, beleza? Cep Plant, galera. A gente pode comprar aqui nesse cara aqui, ó. Cep Plant. Só vou comprar uma. Beleza? E é isso aí. Agora que temos Cep Plant e Stone, vamos combinar pra formar Bomb Casing, beleza? E agora vamos atrás de Dung, pra gente combinar pra formar Dung Bomb, beleza, galera? Pessoal, estou aqui na Desert Slend, na Área 8. E aqui tem Dung, beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui. É bem fácil de obter. É só um que eu preciso, então é isso aí. Bom, Hunters. Agora que eu tenho Bomb Casing e Dung, agora nós vamos combinar pra formar Dung Bomb, beleza? E agora é só usar a Dung Bomb, beleza? Agora, galera, um item que não pode faltar é o Mega Potion, beleza? O Mega Potion ajuda muito os Hunters, tudo bem? Ele aumenta sua vida muito, muito a mais do que o Potion, tudo bem, galera? Pra fazer esse item é só combinar Potion com Honey, que consegue na Mr. Peaks, na Área 5 e em outras áreas também, beleza, galera? Vamos combinar aqui, vamos fazer 10. E é isso aí, galera. Agora é só usar, beleza? E é isso aí, galera? E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto